Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Prova de Matemática do ENEM 2021. Questão número 152. Lembro que essa questão 152 do caderno amarelo é a mesma questão 166 do caderno azul, ok? O que tem na prova do ENEM, na prova do ENEM. Geometria, essa sempre tem. É, geometria espacial, esse tema super legal. Olha, a proposta é a seguinte, o projeto de um contêiner em forma de paralelepípedo reto retângulo previa a pintura dos dois lados, interno e externo, de cada uma das quatro paredes com tinta acrílica e a pintura do piso interno com tinta epóxi. O construtor havia pedido a cinco fornecedores diferentes orçamentos das tintas necessárias, mas antes de iniciar a obra resolveu mudar o projeto original alterando o comprimento e a largura para o dobro do originalmente previsto mantendo inalterada a altura. Ao pedir os novos orçamentos ao fornecedor para as novas dimensões, cada um deu uma resposta diferente sobre as novas quantidades de tintas necessárias. Em relação ao previsto para o projeto original, as novas quantidades de tintas necessárias informadas pelos fornecedores foram essas aqui. analisando as informações dos fornecedores, o construtor providenciará a quantidade adequada de material, considerando a porta de acesso do contêiner como parte de uma das paredes, qual dos fornecedores prestou as informações adequadas devendo ser o escolhido pelo construtor para aquisição do material? Olha que interessante, era um contêiner, vou chamar de C1, e esse contêiner não precisa obrigatoriamente ser um cubo, ele é um paralelopípedo reto retângulo, o que significa isso? Que ele tem arestas paralelas e todos os ângulos de 90 graus. Então eu vou caçar a princípio a área das paredes, tem dois tipos de paredes, tem essa parede, tem x de comprimento e y de altura, e tem essa parede que tem z de largura e y de altura. Veja, coloquei de verde um tipo de parede e de outra cor outro tipo, vou caçar primeiro essa x, y, aqui que é o pulo do gato, disse que vai pintar a parte interna e a parte externa, então cada parede equivale ao dobro, a duas, por quê? Vai pintar por dentro e por fora, tanto essa da frente quanto essa de trás, então são quatro faces, são 4xy, porque a área de retângulo é base vezes altura, x vezes y, xy por fora 1, xy por dentro 2, na parede de trás, xy por fora 3, xy por dentro 4, então são 4 vezes x vezes y, porque são quatro faces somente dessas duas paredes. Agora das verdinhas, também são quatro faces e cada face tem área yz, porque é z de largura e y de altura, uma, duas para essa por fora e por dentro, uma, duas para essa por fora e por dentro, então 4yz. E agora vou calcular o piso, x de comprimento, z de largura, xz, só tem um piso, o teto não sei como é que pintaram aí não. Sobre o container 2, disse o seguinte, que foi alterado o comprimento e a largura, para o dobro do originalmente previsto, mas manteve-se a altura, então dobrou, onde era x passa a ser 2x, onde era z passa a ser 2z, porém a altura manteve-se inalterada. E a lógica é a mesma dessa, olha, tem duas paredes de uma forma e duas de outras, então as paredes, eu vou pegar 2xy, por quê? Porque dobrou, era 2x vezes a altura que não dobrou, 2xy, e são quantas paredes? Aqui a gente tem uma por fora, uma por dentro, na frente, uma por fora, uma por dentro, atrás, então dá 2xy, é uma face, como são quatro faces, por fora e por dentro, por fora e por dentro, 4 vezes 2, 8, 8xy. Agora essas paredes aí, das frentes, qual a área dela, 2z vezes y, 2zy, 2yz, são quatro faces também, uma por fora, uma por dentro, aqui na direita, uma por fora, uma por dentro, aqui na esquerda, então são quatro faces, cada uma com 2yz, 4 vezes 2, 8yz. E o piso? O piso, 2x vezes 2z, vai ser 4xz, porque tem 2 aqui, vezes 2 aqui. Então agora é só fazer o comparativo, as paredes eram 4xy mais 4yz e passaram a ser 8xy mais 8yz, o que aconteceu daqui para aqui? Dobrou, não é? De 4 foi para 8, aqui também de 4 foi para 8. E o piso? O piso foi multiplicado por 4, porque era xz, passou a ser 4xz. Ó, o dobro para as paredes, realmente dobrou, e 4 vezes para o piso, realmente esse piso aqui dá 4 vezes esse. Então a alternativa correta é a letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir as próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você.